Oi gente! Se você está procurando uma cozinha completa, moderna e super prática para facilitar o seu dia-a-dia, então você precisa conhecer a cozinha completa Amadeza Emily Pop com armário e balcão, rustique, cinza. Prepare-se para ser surpreendido por uma modulação que vai transformar a sua cozinha. Essa cozinha é simplesmente incrível. Com o espaço interno muito bem distribuído, ela é perfeita para quem ama cozinhar e quer manter tudo organizado. Ah, e não podemos esquecer que ela tem aquele estilo americano que todo mundo ama, proporcionando um ambiente charmoso e aconchegante. A qualidade dos materiais é um dos pontos altos dessa cozinha. Feita com o MDP ecologicamente correto, você pode ter a certeza de estar adquirindo um produto que respeita o meio ambiente. Além disso, as corrediças e dobradiças metálicas garantem um funcionamento suave e durável por muito tempo. E que tal o tampo de madeira do balcão? Um toque de elegância que completa o visual da sua cozinha. E para deixar tudo perfeito, os pés são reguláveis em PVC, permitindo que você ajuste a altura da cozinha conforme sua preferência, chegando até 188 centímetros de altura. O acabamento é um show à parte. Com padrão amadeirado rustique e portas e frente em cinza, essa cozinha é puro estilo. E o melhor de tudo é que a pintura poliéster com sete camadas de proteção garante resistência contra água e calor, mantendo sua cozinha sempre bonita e protegida. E não podemos deixar de mencionar as medidas totais dessa maravilha. 229 centímetros de largura, 186 centímetros de altura, 44 centímetros de profundidade no balcão e 27 centímetros de profundidade no aéreo e no paneleiro. Espaço de sobra para armazenar tudo o que você precisa. Não perca mais tempo e leve para casa essa cozinha dos sonhos. Clique no link abaixo e garanta já a sua promoções de verdade que interessam a você. E depois me conta aqui nos comentários da onde você está assistindo ou escreva qualquer coisa para ajudar no engajamento. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!